Voltamos! E agora nós vamos falar sobre nutrição. No programa de hoje, nós vamos conversar com a nutricionista Daniela Azanha sobre dietas de baixo carboidrato. Essas dietas que estão estourando na mídia, muita gente falando sobre isso. Dani, mais uma vez, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre essas dietas de baixo carboidrato? Tudo jóia, Thiago? Um prazer estar aqui hoje. O objetivo de falar um pouquinho sobre as dietas low carb é tentar esclarecer um pouquinho alguns assuntos. Pessoal, low carb é baixo carboidrato, tá bom? Dieta com baixo carboidrato. Tem se falado muito na mídia sobre dietas com baixo carboidrato e eu trouxe hoje aqui para esclarecer um pouquinho sobre isso. As diretrizes de nutrição a vida inteira, desde que foram criadas as estratégias com relação a carboidrato, proteína e gordura, sempre orientaram e sempre mostraram que o consumo deveria variar entre 50% e 60%. Só que estudos recentes têm mostrado que... 50% a 60% de carboidrato? De carboidrato. De carboidrato no contexto da dieta total. Exatamente. Só que estudos recentes têm mostrado que, na verdade, esse consumo é excessivo. E a gente vê isso na população, né? Tanto na população brasileira como na população mundial. As pessoas estão cada vez mais obesas, estão cada vez mais com problemas cardíacos, com uma desbiose, uma resistência à insulina, que são todos argumentos, né? São todas doenças, enfim, relacionadas ao excesso desse consumo desse carboidrato. O carboidrato, Dani, pelo que eu percebo, ele é um alimento que tem muito mais facilidade de ser encontrado. Sim. É isso mesmo? Sim. Na verdade, a gente consegue chegar nesse 60% de carboidrato, que seria a estratégia, muito facilmente, né? Mas, hoje em dia, com esse excesso de informação que a gente tem, as pessoas acabam ficando confusas com essa relação de low carb, né? Tá, então, explica um pouquinho pra gente o que seria essa dieta low carb, quais são os benefícios, pra quem é indicado isso daí? Vamos falar mais, assim, direcionado agora. Sim. Na verdade, as dietas low carb, elas são direcionadas pra pessoas que querem fazer um processo de emagrecimento ou querem diminuir o perfil de gordura corporal, mas elas também podem ser indicadas e podem ser aplicadas como estratégia de diminuição de colesterol, de diabetes, eu posso diminuir uma resistência à insulina, por exemplo, porque eu vou diminuir o consumo do carboidrato. Olha que interessante. Então, na verdade, a pessoa consegue ter resultados estéticos, no caso, emagrecimento, mas o principal seriam os benefícios que ela vai conseguir pra saúde dela. A saúde, exatamente. A estratégia, na verdade, que é muito difundida na internet, nas informações que a gente tem por aí, é que a diminuição de carboidrato, ela não deve ser feita sozinha, né? Você tem que procurar um profissional pra fazer isso. E as estratégias, a gente não chama de dieta com baixo carboidrato, a gente chama de uma estratégia. Então, se eu sou uma pessoa que eu pratico atividade física, eu não posso simplesmente sair retirando esse carboidrato da minha alimentação. Eu preciso fazer um equilíbrio disso, eu preciso ter o carboidrato numa estratégia ali de pré-treino, pós-treino, talvez. Porque o carboidrato é o que vai proporcionar energia. Exatamente. E diminuir esse carboidrato durante o restante do dia. Eu posso começar o dia, de repente, no meu café da manhã, sem muito carboidrato. Posso usar estratégias como usar proteína, gorduras, né? Pra não consumir tanto carboidrato, porque eu não vou usar esse carboidrato. Tá. E o consumo excessivo de proteína, porque daí a gente cai no oposto. Antes tinha o consumo excessivo de carboidrato, agora passa a ter um consumo excessivo de proteína. Em algumas dietas tem até, em algumas estratégias, como você falou, tem até o consumo mais exacerbado de gordura. Então, clareia aí pro pessoal isso daí. É, na verdade, na dieta com baixo carboidrato, né? Na low carb, como você diminui, né? A estratégia de distribuição desse carboidrato durante o dia, eu preciso colocar proteína e gordura como fonte de energia e também pra me gerar saciedade. Inclusive, a proteína, você perguntou sobre ela no consumo excessivo dela. A proteína, ela gera saciedade, porque ela sinaliza pro cérebro a produção de grelina, que é o hormônio relacionado à saciedade, né? E quando a gente distribui essa proteína durante o dia, com relação a, por exemplo, uma dúvida muito frequente, o consumo excessivo de proteína e uma alteração renal, por exemplo, ou uma sobrecarga renal, né? Nos rins. Isso não acontece. Se eu distribuir essa distribuição de proteína for feita durante o dia, no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, o que eu não posso fazer é colocar muito carboidrato, tudo de uma vez, aí realmente eu vou colocar uma sobrecarga renal. Um exemplo muito fácil disso, muito visível, muito palpável é o consumo de proteínas da Whey Protein, né? Eu não preciso colocar, por exemplo, 60 gramas de proteína no pós-treino. Eu posso colocar uma quantidade pequena e distribuir esse restante durante o dia. O que as pessoas têm que entender, o que as pessoas têm que entender, até por isso que elas devem procurar um profissional, devem procurar um nutricionista para ter todas essas informações, é que a alimentação vai muito além dos três macronutrientes, vai muito além de carboidrato, proteína e gordura. Como você falou, tem a produção hormonal, tem todas as coisas que são estimuladas, o nosso organismo como um todo é mexido por causa dessas estratégias, né? Exatamente. Inclusive, com relação à grelina, que é o hormônio da saciedade, a insulina, a gente consegue modular ele conforme esse consumo. Então, posso distribuir esse carboidrato melhor durante o dia, posso consumir outros alimentos, numa pessoa diabética, por exemplo, uma estratégia de low carb, se ela for feita exclusivamente e individualmente personalizada por um profissional, ela vai ter ótimos resultados. Legal, Dani. Mais uma vez, puta, tem muito conteúdo para a gente conversar, fico muito satisfeito com as informações que você passa, que são informações de altíssimo nível, são informações muito relevantes. Espero que você volte para a gente conversar sobre outros assuntos interessantes e muito obrigado pela sua presença. Obrigada, obrigada a você. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos por um rápido intervalo, nós vamos falar sobre esporte no nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre um esporte olímpico chamado triatlon. Então, fica aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Abraço! tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto